Vale Verde, R$ 14,99, self-service à vontade. E com mais um real, você tem Coca-Cola ou Tubaína à vontade. Promoção por tempo limitado, válida de segunda a sábado. Vale Verde Ranch Restaurante, Rua Catarina Grando Catai, 360, Serquilio. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Faster Jobs na TV. Hoje nós encerramos o ciclo de três edições especiais que estamos fazendo fora dos estúdios da TV Faster. Estamos aqui no casarão da Televolução Eco para trazer a história de três mulheres empreendedoras. Vocês conheceram nas semanas anteriores a Ana, a Juliana e hoje estamos com a Sabrina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Que ótimo. Conte para nós então um pouquinho quem é você, qual é a sua história. Eu sou a Sabrina, eu venho do mercado já de publicidade e propaganda, né? Tenho formação nessa área e depois de muito trabalhar nesse meio, fui convidada pela Juliana e pela Ana para fazer parte desse, para compor esse trio Evolução Eco, né? E estou aí com elas desde 2014, nessa batalha diária aí, né? E é um mundo totalmente novo, né? Um mundo que eu nunca tinha participado antes, que é da moda. Inclusive, assim, eu aprendo todo dia com elas, com as clientes e estamos aí na batalha. Diária, né? Batalha diária. A gente fala batalha porque às vezes as pessoas não sabem, mas é fato que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Ainda mais empreendedorismo feminino que tem seus percalços, além do empreendedorismo masculino. Quais desafios você destacaria, assim, para chegar ao que vocês são hoje? Assim, no mundo da moda, o empreendedorismo feminino, ele tem mais relevância, assim, né? Porque o pessoal está mais acostumado. Então, eu acredito, assim, que nesse mercado a gente não encontra dificuldade. A dificuldade, assim, é mais geral. Do empreendedorismo no Brasil, assim, né? Da burocracia, de toda essa parte que a gente lida no dia a dia e na parte da empresa, a que a gente sente na pele, né? O que é todo dia inovar, todo dia reinventar. Desde que eu estou na empresa, eu falo que evolução eco, assim, tipo, muda muito, né? A gente está sempre reinventando, sempre inovando e se redescobrindo. Como empresários, como mulheres. Sim, é bem o conceito de evolução, né? Evolução. Não tinha o nome melhor. Não tinha mesmo. Agora, tem uma outra tarefa, né? Que eu não sei se todos sabem, mas a Sabrina também é esposa, também é mãe, é empreendedora. Como que é essa vida de mulher empreendedora? É, todas nós, nós três, somos mulheres, empreendedoras, mães, esposas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nos dá força, assim, faz a gente vibrar mais, né? Por cada conquista, a gente, além de sócias, a gente é parente de sangue, né? Então, assim, é um... E aí, também, assim, o casarão é uma oportunidade de a gente trazer a nossa família para cá. Tem dia que o filho não vai na escola, a gente traz para cá. Então, é uma oportunidade, é uma vida que a gente não teria numa empresa, digamos... Convencional. Convencional, é. Então, a gente consegue fazer esse casamento legal, sabe? Uma segura a barra da outra. Olha, essa semana meu filho não está indo na escola. Então, a gente consegue conciliar e deixar nossa vida até mais simples, né? Facilitar uma vida da outra, né? Nesse contexto aí de... E a gente se entender, a gente se conhecer e se ajudar mesmo. Muito bem. É claro que o lugar aqui favorece muito isso. Favorece. A vibe do lugar, eu convido vocês a conhecerem, porque a vibe do lugar é maravilhosa. E no sentido assim, se você acredita que talvez deveriam ter incentivos para as mulheres empreenderem, para as mulheres aparecerem mais como empreendedoras? Com certeza. O que a gente vê muito hoje é o movimento assim, né? A mulher se torna mãe e ela vai empreender, porque ela precisa ficar mais próxima do filho, dela não pode mais fazer aquele trabalho comercial das sete às sete. Então, muitas mulheres vêm para esse mundo, inclusive a história da Juliana é assim, ela veio, ela foi empreender porque ela precisava ficar mais próxima da filha e tal. O meu caso também, meu filho já estava crescendo e eu não via, não tinha muito contato até, né? Então, eu acho assim que a gente tem que, a mulher tem que incentivar a outra. A gente tem um trabalho muito legal aqui do coletivo, a gente ama. A gente fala que o coletivo é o futuro. É uma fotógrafa mãe, mulher, é a outra que faz o artesanato, que faz os colares. Então, a costureira também tem três filhos, sabe? Então, a gente se ajuda e a gente, uma incentiva a outra a empreender, a lutar, a resistir, a persistir, né? E a gente incentiva, incentiva muito uma a outra e dá ênfase ao trabalho da outra, né? Interessantíssimo. E você, como empreendedora, o que você destacaria como características para ser empreendedor? Independente de homem ou mulher, mas o que você acha que é relevante? Ah, tem vários, né? Inovação, persistência, foco, relacionamento. Fora, assim, coisas assim, tipo, humildade, né? De pedir ajuda, de se relacionar, de ser sincero. Nossa, eu poderia enumerar? Eu já poderia, só falando o cara que é isso. Só falando, porque... Mas a persistência, assim, é uma coisa que a gente sente que tem que ter, sabe? Legal. E é claro que nós estamos vivendo um período no país de crise, né? Que não está tão fácil. Vocês sentiram isso? Você acha que o mercado da moda está enfrentando isso também? Como que vocês estão persistindo? Eu acho, assim, que o mercado da moda, assim, que nem nos outros programas foi falado do fast fashion, né? O fast fashion vem sofrendo, porque a crise, ela faz as pessoas reinventarem o modo de consumo. Eu não vou comprar uma camiseta que semana que vem ela vai estragar e eu vou ter que comprar outra. Então, faz a pessoa repensar a qualidade do produto, repensar... A gente bate muito nessa tecla, sabe? De consumo consciente, de ter escolhas focadas, sabe? Concretas. Então, a crise, né? Faz, acaba fazendo isso com as pessoas, né? De certa forma, a gente se favorece disso. Que nem a gente comentou da roupa customizada, roupa personalizada, né? Então, você vai fazer uma compra, você vai fazer um pedido com a gente mais focado, mais personalizado, exclusivo, né? Interessante. Outro grande concorrente desse vestuário em larga escala, que é feito pelas varejistas, é a concorrência da internet, mas vocês também estão inseridas lá, né? Como que vocês lidam com isso? Como que é o mercado digital para vocês? É, tanto é que a gente saiu da cidade, a gente fechou as portas na cidade para, assim, a gente faz o atendimento aqui exclusivo, atendimento com hora marcado, tudo personalizado, mas para focar também na internet, para que não só a região nos conhecesse, mas como o Brasil inteiro, né? O mundo, né? Mas mesmo na internet, a pessoa que entra lá, compra uma blusinha, a gente vai ter um relacionamento com ela, a gente adiciona no WhatsApp, no Facebook, vai lá, conversa. A pessoa pode comprar uma calça, tem certeza que eu vou lá falar assim, oi, fulana, eu vi que você comprou uma calça com a gente, quanto você tem de altura, sabe? Para ter aquele atendimento personalizado, para a roupa chegar, a roupa chegou, ela sai vestindo, sabe? Às vezes a gente entra em questões como, quanto você tem de quadril, cintura, busto, para que a pessoa se sinta especial e sinta que a roupa vai ser feita para ela, sabe? Então a gente faz essa consultoria no online também. E é um diferencial, né? Porque você compra, não compra de um robô, você compra de mulheres que vão lá e perguntam, como você está hoje? Está tudo tranquilo, sabe? A gente tem clientes aí que há anos se relacionam com a gente, sabe? Porque existe uma outra pessoa do lado, não estou comprando, como você disse, de um robô, não é do nada, né? Você cria esse contato. Tem uma outra questão que, infelizmente, um terço das empresas, das micro e pequenas empresas no Brasil, elas fecham antes de completar três anos. Como que vocês superam, assim, os desafios e tudo mais para seguir persistindo? Porque foi criado em 2012, certo? Então, já são sete anos aí no mercado resistindo. Que dicas você... Eu acho que eu falei, é a reinvenção. Sabe? Coisas que a gente fazia, a gente teve que adaptar lugares que a gente passou. O vir para o casarão foi uma reinvenção da marca. Então, assim, acho que quem tem uma empresa e é muito quadradinha, é mais complicado, assim. É mais difícil de... tem que ter essa flexibilidade, sabe? Hoje, o que a gente fazia ontem, hoje já não dá mais certo. A gente tem que estudar de novo, repensar, a gente não pode parar. Não dá para parar assim um dia sequer, sabe? A gente está sempre estudando, fazendo curso, vendo o que sai de novo, né? Porque... A moda é isso, né? A moda é isso. Muito bem. Bom, Sabrina, deixa o espaço aberto, já que o nosso tempo é curto e já vou finalizando por aqui, para você convidar essa mulher que quer conhecer esse espaço, que quer conhecer a história de vocês, que quer criar esse relacionamento e também conhecer a criação de vocês. A gente deixa o convite aberto para todas, vêm tomar um café com a gente. A gente tem um espaço aqui que a gente acolhe todo mundo, a gente tem rodas de mulheres, tem um atendimento personalizado. Então, fica aí o convite para todas, mulheres, homens, quiserem vir aqui nos conhecer, estamos de portas abertas sempre. Muito bem, procura lá no Facebook Evolução Eco e vocês vão encontrar. Muito obrigado, Sabrina. Até a próxima. Obrigada a você. E para você, nós encerramos nosso ciclo aqui fora do estúdio, nessa semana, com a Sabrina. E aguardo vocês na próxima edição do programa Faster Jobs na TV. Até lá. E aguardo vocês na TV. Vale Verde, R$ 14,99, self-service à vontade. E com mais um real, você tem Coca-Cola ou tubaína à vontade. Promoção por tempo limitado, válida de segunda a sábado. Vale Verde Ranch Restaurante, rua Catarina Grando Catai 360, Serquilio.